Todo mundo quer ter uma boa rotina de cuidados com a pele, mas no fim das contas isso não é tão óbvio quanto parece. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar as suas rotinas usando o meu método. Ao fim desse vídeo você vai saber exatamente como montar a sua rotina, como escolher os produtos certos para o seu tipo de pele e como combinar tudo isso. Se você é novo por aqui, meu nome é Bruna, sou esteticista em Nova York e minha especialidade são tratamentos através de cosméticos, ou seja, produtinhos como esse. Se você é novo por aqui já se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e podcasts que a gente tem toda segunda e quinta-feira. E me segue no Instagram e no TikTok para não ficar por fora de nenhum dos conteúdos e aprender bastante sobre cuidados com a pele. Com relação a voz, eu não sei o que está acontecendo, espero que a voz não suma até o fim do vídeo, mas vamos lá. Antes de falar da rotina em si, tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre para que tudo isso faça sentido e que esse vídeo seja bem aplicável. Então vamos começar falando sobre o seu tipo de pele. Então para definir o seu tipo de pele, você vai começar lavando o seu rosto com um sabonete bem gentil, neutrinho, básico e não passa nada na pele. Só seca e espera mais ou menos uma hora. E aí você vai pegar aqueles papéis de seda, aqueles papéis de remover a oleosidade e se você não tiver tudo bem, pode usar tipo lencinho de papel mesmo. E vai para frente de um espelho que a gente vai fazer isso juntos. Você vai colocar papéis na testa, nariz, queixo e bochechas. E se todos esses papéis caírem conforme você for colocando ele, você coloca ele nem gruda, ele já cai, sua pele é seca. Se os papéis grudarem um pouquinho e caírem, não ficar com muita oleosidade neles, a sua pele é normal. Ou seja, é uma pele equilibrada, ela tem um pouquinho de oleosidade, mas não é extrema. Se todos esses papéis grudarem no seu rosto, não caírem, quando você remover, eles tiverem bastante oleosidade neles, sua pele é oleosa. E se alguns papéis grudarem, alguns caírem, alguns ficarem um pouquinho caírem, se uma área se comportar de um jeito e outra área se comportar de outro, a sua pele é mista. E geralmente a área central do nosso rosto, a Zulatê, ela é mais oleosa do que o resto. Se você ainda não viu o primeiro episódio do Descomplicando Skincare, que é o novo podcast aqui, você precisa assistir. Eu expliquei tudinho sobre pele mista e esclareci várias dúvidas. Então se você identificou que esse é o seu tipo de pele, vai assistir aquele episódio ao fim desse vídeo, pra você entender bastante sobre o tipo de pele mista. Então é muito importante saber o seu tipo de pele, mas também é importante saber que o seu tipo de pele, ele vai mudar com o tempo, ele não vai ser pra sempre o mesmo. Então é pra te dar um guia hoje, pra amanhã, pra daqui um mês, mas não é pra te guiar pro resto da sua vida. Porque não quer dizer que se você tem a pele oleosa hoje, até seus 90 anos de idade, sua pele vai continuar oleosa. Mas durante a vida, tipo, quando você engravidar, ou quando você entrar na menopausa, em momentos diferentes da vida, puberdade também. Então é importante você saber como ela é hoje, mas você não se apegar tanto, que você acha que sua pele nunca vai mudar. Segunda coisa é você saber o clima do lugar onde você mora. Porque não só o seu tipo de pele importa, mas o clima, o ambiente que você se encontra, importa muito também. E não é só sobre é frio ou é calor, mas é o todo de como funciona a sua vida nesse lugar. Por exemplo, eu moro aqui em Nova York, tanto o verão quanto o inverno são úmidos aqui. O inverno é menos, mas não chega a ser extremamente seco. E o verão é sempre muito úmido. E por mais que, como eu falei, o inverno aqui seja um pouco mais úmido, as casas tendem a ligar o aquecedor, porque o inverno é muito frio aqui. Então o aquecedor, ele faz com que o clima fique mais seco. Então por mais que o inverno aqui seja úmido, a gente lida com o clima mais seco dentro de casa. E se você parar pra pensar, você fica mais em ambientes fechados do que em ambientes abertos durante o inverno, certo? Então não só se é frio ou quente, mas também as variações de estação e a variação da umidade importa muito, é importante saber disso. Então eu lido com o clima úmido durante o verão e eu lido com o clima mais seco durante o inverno, por mais que o clima lá fora ainda seja um pouco úmido. Então me conta aqui nos comentários, qual o seu tipo de pele e em qual clima você se encontra no momento, porque tudo pode variar de acordo com as estações. E agora eu quero te ensinar o meu método, a pirâmide do skincare. E eu criei esse método pra deixar bem claro o que são os essenciais e inegociáveis que são a base da pirâmide, o que são os produtos mais transformadores que vão de fato mudar a sua pele, que é o meio da pirâmide, e o que que é ou assim um luxinho ou é desnecessário, que é o topo da pirâmide. E é muito importante saber que você não vai direto pro topo ou direto pro meio, você tem que começar na base. Você nunca escala uma montanha do topo, né, a menos que você esteja descendo, mas você nunca chega no topo da montanha indo do chão pro topo, você escala ela. A mesma coisa pra pirâmide, a mesma coisa pra uma escada, qualquer coisa que você vá subir. Então não faz sentido você querer pular pra etapas mais avançadas se você não fizer o básico. Mas não se preocupa que hoje eu vou te explicar tudo isso. Vamos então começar com os básicos, a base da pirâmide, esses são os inegociáveis, como eu falei. São três etapas que se você tem o mínimo de interesse em cuidados com a pele, é essencial que você faça. Elas não vão transformar a sua pele, elas não vão mudar nada, elas só vão manter uma pele saudável. E não adianta querer tratar a pele sem ter essa base construída. Então vamos começar com a limpeza. Existem dois momentos do dia que você vai fazer a limpeza, e essas limpezas vão ser diferentes. Então de manhã você vai simplesmente lavar seu rosto com um sabonete. E de noite você vai fazer algo chamado limpeza dupla, em inglês double cleansing. Um termo muito popularizado hoje em dia, mas eu gosto de sempre frisar porque faz a maior diferença nos cuidados com a pele. Então pra limpeza dupla você vai precisar de um produto como esses aqui, ou um óleo de limpeza, ou um balm de limpeza. E o mesmo sabonete que você vai usar durante o dia. Esse é meu produto favorito pra fazer a limpeza dupla, esse é o balm de limpeza da Banila Co. Os produtos vão estar todos linkados no box de descrição, mas é importante que vocês saibam o que é o que. Esse balm, ele funciona pra todos os tipos de pele. Ele é tipo uma serinha, né? Ele é um balm mesmo. E você derrete ele na mão, ele vira um óleo pra remover sua maquiagem, protetor solar. E além disso ele remove pele morta, filamentos sebáceos, cravinhos que já estavam se soltando um pouco. E fazendo a limpeza dupla diariamente você vai ver uma diferença enorme na limpeza dos seus poros. Porque isso faz o que isso aqui não consegue. O sabonete gentil, ele não consegue limpar seus poros de forma muito eficaz. Mas o balm ou óleo de limpeza consegue entrar mais profundo na pele e limpar por dentro. Esse balm ou óleo de limpeza, ele é diferente de tipo um óleo de coco, um óleo vegetal, algum óleo tipo de cozinha ou óleo essencial. Não é a mesma coisa, não use esses outros óleos. Use óleos ou balms que falam que eles são feitos para usar no rosto e para fazer limpeza. Existem muitas opções incríveis e eu sei que vocês também sabem algumas maravilhosas. Eu quero que vocês deixem nos comentários os produtos favoritos de vocês. Pra que as outras pessoas também aprendam e encontrem produtos incríveis. Então se você tem algum produto que você é apaixonado, que você gosta muito, muito mesmo. Comenta aqui pra outras pessoas encontrarem, inclusive eu que vou pegar de dicas de vocês. E agora pra limpeza do dia e pra segunda etapa da limpeza dupla, você vai usar um sabonete gentil. Então pele seca se beneficiam muito de usar sabonetes cremosos, como é o caso desse aqui da Avino. Na maior parte das vezes vai dizendo rótulo que ele é pra pele seca. Então sempre procure fórmulas mais cremosas, mais leitosas. Já peles mais oleosas se beneficiam de algo... Na verdade eu não trouxe um exemplo de sabonete pra pele oleosa mesmo. Esse é mais pra pele normal. Mais texturas em gel. Então texturas que vão fazer uma limpeza mais intensa. E eu não recomendo que você use um sabonete com ativos. A menos que você esteja fazendo a consultoria comigo. E aí eu vou decidir exatamente como você vai usar o que. Mas falando de forma genérica, eu não recomendo que você use sabonetes faciais com ativos. Porque pode ser que acabe sensibilizando a sua pele usar todo dia de manhã e de noite. Pra pele normal, um sabonete como esse aqui, que ele é gentil, ele pode ser um sabonete em gel, ele pode ser mais cremoso. Ele pode ser a textura que você preferir. Essa é a minha favorita. E pra pele mista, escolhe o que te incomoda mais. Então se a sua pele é mista, zona te oleosa e você não aguenta mais essa oleosidade, escolhe um sabonete pra pele oleosa. Se a sua pele é normal com seca e a secura te incomoda muito, escolhe algo pra pele seca. Mas a pele mista, ela tem total poder de escolha, porque ela tem dois tipos de pele acontecendo. Escolhe o que te incomoda e vai com isso. Então você vai lavar o rosto duas vezes por dia, de manhã e de noite. Se você tiver a pele muito oleosa, ou se você fizer atividade física no meio do dia. Se existia necessidade de fazer uma terceira lavagem, tudo bem. Não recomendo que você faça exercícios, vá pra academia com maquiagem no rosto. Então se for necessário lavar uma terceira vez pra remover a maquiagem. E ir pra academia ou ir fazendo exercício, lave uma terceira vez. Agora, hidratação. Hidratação é uma etapa muito importante, porque ela restaura o que a lavagem tira da nossa pele. Lavar o rosto remove as coisas ruins, as impurezas, a sujeira. Mas também pode remover coisas boas, então é muito importante hidratar a pele pra nutrir ela de volta. Peles oleosas também precisam de hidratação. Só precisa do hidratante certo. Quando a gente fala do hidratante, é importante pensar no seu tipo de pele. E também o ambiente que você se encontra. Se o ambiente for muito úmido e quente, opte por texturas mais leves. E se o ambiente for muito frio ou muito seco, opte por texturas um pouco mais cremosas. Mas falando sem pensar no ambiente, tanto assim, e mais no tipo de pele. Pra pele seca, eu recomendo algo como esse aqui. Que é uma opção mais cremosa. E ele tem ingredientes bem reparadores. Então ele tem ureia, tem manteiga de karité. Você pode ver que ele é uma opção mais cremosinha. Nada de gastar produto. Já pra uma pele mais oleosa, eu gosto muito desse aqui da La Roche-Posay. Ele é o Toleriane Double Repair Matte Moisturizer. Então ele matifica a pele. Não só ele hidrata e repõe o que a lavagem pode remover. Ele também matifica. E ele tem uma textura bem leve. É tipo um gel. E quando você espalha no rosto, ele fica bem leve. Conforme você aplica isso no rosto, ele vai matificando a pele e pronto. Deixa a sua pele hidratada, mas sem ficar com uma textura oleosa ou uma aparência muito brilhante. E no caso de pele mista, mais uma vez, vai com o que te incomoda. Então se a sua pele tem oleosidade e isso te incomoda, escolhe o hidratante pra pele oleosa. Se a sua pele tem uma secura a mais. O que te incomoda, escolhe o hidratante pra pele seca. Mais uma vez, pele mista, você tá no controle. E quando se trata de uma pele normal, eu gosto de hidratantes tipo esse aqui. Como você pode ver, ele é uma loçãozinha, ele é tipo um gel creme. O que você preferir, o que for mais confortável na pele pra você. Porque uma pele normal já é equilibrada. Então só precisa realmente repor ali o que foi tirado na lavagem da pele. Proteção solar é essencial. Eu sei que se você tá aqui, você já sabe que proteger a pele é muito, muito importante. É mais importante até do que hidratante. Então se você tiver com um budget bem restrito, ignora o hidratante. A gente compra só o protetor solar, porque é o que mais importa. Muita gente tende a não querer usar protetor solar pelas texturas. Mas hoje em dia isso não é uma desculpa. Porque existe várias texturas diferentes de protetor solar. E vários tipos diferentes. Eu tenho um guia completo aqui no canal. Vou deixar linkado no box da descrição do vídeo, se você quiser ver depois. Então eu trouxe algumas opções aqui pra mostrar pra vocês. Um protetor solar químico e um protetor solar físico. Ambos protegem muito bem a pele, mas eles têm texturas diferentes. Esse da La Roche eu gosto bastante porque ele tem uma textura fluida. Algumas gotinhas já escorrem, ele é bem fluidinho. E conforme você espalha, ele vai sumindo. Protetor solar químico é muito bom pra peles escuras também. Porque não deixa nada, nada, nada de esbranquiçado. Porque os filtros do protetor solar químico não tem esse branco, sabe? Não tem o zinco e o dióxido de titânio? Titanium dioxide. Dióxido de titânio. Então por não ter isso, ele não consegue deixar aquele aspecto esbranquiçado. Protetor solar físico, como esse aqui, que é um que eu gosto bastante. Tendem a deixar um pouquinho esbranquiçada a pele. Porque os filtros, eles são brancos. Então acaba que eles deixam um certo esbranquiçado. Que aparece uma pele mais escura. Na minha, se eu colocar a quantidade ideal de protetor solar, aparece um pouco. Porque, ó, você precisa espalhar bastante pro branco começar a sumir. Esse tipo de protetor, ele é ideal pra quem tem a pele mais sensível. Pra quem tem uma pele muito irritada, sensibilizada. Então rosácea, macria muito inflamada, se beneficia mais de um protetor solar físico. Por não existir aquela reação química que protege a pele. Mas ambos protegem muito bem. E a terceira opção é a minha favorita, que são os protetores solares asiáticos. Eles têm uma fórmula maravilhosa, textura incrível. A maioria não tem aquele esbranquiçado. Esse é um que eu gosto bastante. E eles ficam tão bonitos na pele. Eles deixam um brilho. Eles são super confortáveis. Então são opções muito, muito boas. Entre protetor solar comum e protetor solar asiático. Eu escolho protetor solar asiático sempre. Até porque eles são muito mais em conta. E protetor solar você não pode economizar. Entendeu? Tem que comprar uma coisa que não é muito cara. Pra você não ficar com dó de usar. E usar a quantidade certa, que são três dedos. O comprimento de três dedos. Pro rosto e pescoço. Eu nunca esqueço o pescoço. Porque a gente quer uma uniformidade no tratamento. A gente não quer um pescoço super envelhecido. E a pele do rosto maravilhosa. Então beleza. Agora que você tá fazendo a base. Que você tá fazendo o básico. A gente vai pra segunda etapa da pirâmide. Que são os tratamentos. Ou seja, antioxidantes, ácidos, retinol. Todas essas coisas que vão trazer uma transformação na sua pele. Começando com antioxidantes. Vitamina C e niacinamida são duas opções ótimas. A vitamina C eu recomendo pra todo mundo que não tem a pele oleosa ou acneica. E se você tem a pele mais oleosa ou acneica. Eu recomendo a niacinamida. Porque não só ela ajuda a controlar a oleosidade. Mas também ajuda com manchinhas. Com entupimento dos poros. O retinol eu sei que vocês já estão cansados de ouvir sobre. Eu já fiz mil vídeos aqui no canal sobre. Retinol ajuda a acelerar o processo de renovação celular. Auxilia na produção de colágeno. Ajuda com manchas, com textura. Com linhas, rugas. Acne também. Então o retinol é aquele que faz tudo do skincare. Existem vários tipos diferentes de retinol. E se você quiser aprender mais sobre. Eu vou deixar linkado um vídeo também. Tudo sobre retinol. Mas esse é um produto que a gente usa só de noite. Já quando se trata de ácidos. A gente tem glicólico, lático e mandélico. Falando de AHA. Os alfa hidroxiácidos, eles atuam na camada superficial da pele. Então eles ajudam a dissolver aquela colinha que deixa a pele morta, grudada. Que deixa a pele opaca, mais grossa. Com mais textura. E eles ajudam a deixar a pele mais macia, viçosa, radiante. Então se você tem a pele mais resistente e não sensível. O glicólico é uma ótima opção. Porque além de esfoliar, ele também consegue auxiliar na produção de colágeno. Já se você tem a pele mais seca. O ácido lático é a melhor opção. Porque ele faz parte dos fatores naturais de hidratação da pele. Ou seja, ele ajuda a manter a sua pele mais hidratada. Se você tem a pele mais oleosa e barra ou acneica. Dois ácidos que eu recomendo muito são o ácido mandélico. Que é um AHA. E o ácido salicílico, que ele é um BHA. O ácido salicílico atua dentro dos poros. Ele ajuda a desobstruir e limpar os poros por dentro. E o mandélico, ele atua mais na superfície. Consegue tratar acne. E consegue também clarear manchinhas. E se você tem uma pele extremamente sensível. Uma coisa que eu recomendo muito são os PHAs. Eles são mais novos, né? Eles não são tão, assim, manjados no mundo de cuidados com a pele. Como o glicólico. Mas eles são incríveis para eles sensíveis. Porque eles são muito gentis. Eles também atuam numa função mais antioxidante. E é claro, esfoliam o topo da pele. Opções de PHAs são gluconolactona e ácido lactobionico. Ambos são bem gentis na pele. Então, a pele muito sensível pode usar eles para esfoliar. Sem acabar ficando muito sensibilizada. Muito sensível com esses tratamentos. E agora, com que frequência usar os esfoliantes, né? Porque a gente não quer esfoliar a pele todos os dias. Mas depende do clima. Da estação do ano. Então, durante o inverno e outono. Eu recomendo você esfoliar entre 3 a 4 vezes. Dependendo do seu tipo de pele. Vai de caso para caso. Dependendo do quão sensível você é. E durante o verão, a gente diminui. Porque os ácidos podem deixar a sua pele mais sensível à luz solar. Então, durante o verão, a gente esfolia de 2 a 3 vezes por semana. Se você for se expor ao sol. Tipo, ir para a praia. Ou sair de férias para algum lugar que tenha piscina. Ou até se você for o tipo de pessoa que fica na praia e piscina durante o verão. Você precisa dar uma pausa nos ácidos. Por mais que você use o protetor solar. Se você for ter uma exposição mais intensa. Você precisa parar os ácidos. E agora, vamos para o topo da pirâmide. São coisas mais, assim, luxo. Começando com algo que eu amo. Por mais que seja topo da pirâmide. Eu amo, mas só recomendo se você já faz todo o resto. E tudo mais que eu vou falar também é só se você já faz todo o resto. Cremes para a área dos olhos. Eles só valem a pena se você comprar um que tem algum ativo. Então, esse aqui, por exemplo, é o meu favorito. Ele tem retinol. Esse aqui tem cafeína. Esse ajuda com linhas, firmeza e tudo mais. E esse ajuda com olheiras. Se for um hidratante básico, um creme para a área dos olhos básico. Não vale a pena gastar dinheiro com. Então, compre algo que tem ativos. Na dúvida, pode comprar algo que tem cafeína. Porque cafeína, no geral, dá com todo mundo. A menos que você tenha alergia ou sensibilidade a cafeína. Spot treatments. Eles valem muito a pena para quem tem acne. Se você já tem tratamentos para acne e para o rosto inteiro. Não adianta querer tratar acne. Só com spot treatment. Senão, você não vai conseguir parar de ter acne nunca. Acne, ela começa a se formar, tipo assim, meses antes dela aparecer. Então, é importante que você coloque tratamento no seu rosto. Mesmo onde você não vê a acne. Mas ela já existe dentro do seu poro. Esse tipo de coisa aqui, como esse da Dermalógica. Ele é para secar a acne que já saiu para fora, entendeu? Ela já está nos seus estágios finais. Quando ela aparece. Então, vale a pena para quem já usa um tratamento para acne no resto do rosto. Máscaras. Existem três tipos de máscaras. A primeira, esfoliante, como essas aqui. Existem máscara de argila. E existe as sheet masks. Que são aquelas de tecidinho. Máscaras não são essenciais. Não são algo assim que eu super recomendo. Primeiramente, falando da desfoliação. Eu não recomendo para quase ninguém. Porque você precisa fazer de forma muito correta. Se certificar de que sua pele não está sensível. E não vai ficar sensível com o uso desses produtos. E usar pelo tempo recomendado. Eu tenho uma resenha desse produto aqui da The Ordinary. Aquele peeling vermelho. E uma pessoa deixou nos comentários dizendo que dorme com isso no rosto. Está entendendo por que eu não recomendo? As pessoas simplesmente não seguem a recomendação certa. Isso aqui você tem que deixar por no máximo 10 minutos. Máscaras esfoliantes. Eu não recomendo muito. Se você precisa de uma esfoliação mais intensa. Vai numa esteticista. Vai na sua dermatologista. As máscaras de argila são ótimas para dar uma controlada na oleosidade. E as sheet masks geralmente elas são mais para hidratação e acalmar a pele. Não precisa usar essas máscaras todo dia. A de argila eu não recomendo que você use todo dia. Porque sua pele vai ficar muito, muito sensibilizada e ressecada. Se você usar as sheet masks todo dia. Você precisa certificar de que os ingredientes são assim ó. Top. Geralmente a gente deixa as sheet masks por tipo 30 minutos. 20 minutos. Então é importante que os ingredientes eles sejam muito, muito bons. Não tem altas concentrações de fragrância. Ou que os ingredientes não contenham ácidos. Por mais que na frente do produto não fale sobre ácidos. Máscaras não precisa fazer todo dia. Uma coisa que eu sempre recebo perguntas. São esses adesivos aqui. Que são tipo silicones. Que você tira, coloca na testa antes de dormir. E volta ele para o moldezinho dele de manhã. Essas máscaras elas ajudam a você não mexer tanto o rosto durante a noite. Mas será que você mexe tanto assim o rosto durante a noite? Você fica fazendo assim ó. Durante a noite para criar ruga? Não sei. Não é caro. Então... E é reutilizável. Então no fim das contas é ok. Mas não é super necessário. E não vai fazer a maior diferença do mundo. O que importa mais quando se trata de tratar linhas e rugas. São retinol, ácidos, antioxidantes, peptídeos. E a última coisa são os gadgets. Essa máscara aqui é a minha máscara de LED. Que são aquelas máscaras... Eu não tenho como plugar aqui agora. Mas são aquelas máscaras vermelhas ou azuis. E a minha tem algumas outras cores também. Esse tipo de máscara ajuda com o estímulo do colágeno. Com a luz vermelha. A luz azul ajuda a matar a bactéria da acne. E as outras luzes não importam tanto. Porque elas não tem tanta prova de eficácia. Mas a vermelha e a azul são muito interessantes. Funciona. Ah, funciona. Mas você precisa ser super consistente. E se você não consegue ser consistente com o seu skin care. Você acha que você vai ser consistente em pôr uma máscara como essa. Que te impossibilita de ficar andando pela casa e fazendo suas coisas por 30 minutos. Então eu só recomendo usar esse tipo de máscara. Se você já é super consistente com seus cuidados com a pele. E ainda falando desses aparelhos que você pode ter em casa. Tem os aparelhos da Mary Cube. Tem microcorrente. Tem alta frequência. Tudo isso funciona. Tudo isso faz efeito. Mas só vale a pena mesmo se você já faz seus cuidados com a pele de forma excelente. Vale mais a pena você investir numa consultoria. Para garantir que seus cuidados com a pele estão excelentes. Do que investir num aparelho como esse. E não saber se está usando da forma certa. Se é o que você precisa para o seu tipo de pele. E garantir que os produtos que você está usando hoje em dia. Estão te guiando na direção certa. Então se você está pronto para investir nos seus cuidados com a pele. Antes de investir nesses aparelhos. Investe na consultoria. Eu vou deixar o link para você entrar em contato no box de descrição. É só clicar lá. E ele te leva direto para o meu WhatsApp. Para a gente conversar sobre. Então vamos agora montar as rotinas de fato. O que a gente vai usar de dia. E o que a gente vai usar de noite. Então vamos montar a sua rotina da manhã juntas. A gente começa com o sabonete facial da sua escolha. Seguido por um antioxidante. Então a vitamina C ou a niacinamida. Em seguida você pode usar um creme para a área dos olhos. Se você decidir que você quer fazer isso. O hidratante. E por último sempre o protetor solar. E agora a rotina noturna. A gente começa com o óleo de limpeza. Para remover a maquiagem. E barra ou protetor solar. Use todos os dias. Porque você vai ver uma grande diferença nos seus poros. Mesmo que você não tenha maquiagem no seu rosto. Vai quebrar o protetor solar. Seguido do seu sabonete facial. Que você usou de dia. Uma noite você pode usar o ácido glicólico. E a outra noite o retinol. Você vai precisar intercalar de acordo com a sua pele. Não dá para te falar de forma genérica. Como fazer isso aqui. Então um ou outro. E se você escolher usar um creme para a área dos olhos de noite também. Você pode usar ou mesmo o que você usou de dia. Ou usar um creme para a área dos olhos com retinol. Fica total a seu critério. Nem é obrigatório. E aí por último você finaliza com o seu hidratante. O mesmo da manhã. E se você quiser aprofundar esse conhecimento. Montar a rotina mais direitinho. Uma rotina que vai fazer bastante sentido para a sua realidade. Eu te recomendo muito o guia do skin care. Eu vou deixar o link para ele no box de descrição. Mas esse é o meu cronograma. Que te ensina a montar as suas rotinas de cuidados com a pele. Então eu te ensino lá o meu método. Eu te ensino como montar as suas rotinas. O que pode combinar com o que. O que usar de dia. O que usar de noite. Enfim. É tudo muito, muito bem explicadinho. E o link está no box de descrição. Então resumindo. É muito importante usar o produto certo. Para o seu tipo de pele. Para o ambiente que você está. Para os seus objetivos. Para você conseguir de fato ser feliz com a sua pele. Usar o produto errado. Pode atrasar muito o seu progresso. Usar um produto para pele seca. Quando você tem a pele oleosa. Pode te fazer ter espinha. Ou vice-versa. E deixar a sua pele muito sensível. Então é muito importante saber. O que é para a sua pele. Quanto usar. Como usar. Para fazer tudo da forma certa. Se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe ele com um amigo ou uma amiga. Que está tentando montar a própria rotina. E está sofrendo. E se você quiser aprender mais sobre os ácidos esfoliantes. Que eu te falei sobre durante esse vídeo. Ou seja. Se o glicólico. O lático. O mandélico. O salicílico. É só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui. Se inscreva no canal. Para não perder nenhum dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo. Beijo.